Música Muito bom dia, 11h30 da manhã é hora do programa Entrevista Seja bem vindo aqui na Web TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular Programa que eu já anunciei aí, durante a programação no Jornal da Itajubá E também em outros programas aqui da TV Itajubá Que hoje eu estaria aqui com a idealizadora do projeto Parklet Sabe aquele Parklet que a gente já falou dele aqui no programa, já falou no Jornal da Itajubá Então, eu estou com a Thaís Ivo, que foi a responsável pelo projeto, né Thaís? Ela já vai contar para nós daqui a pouquinho e já já vou fazer um intervalinho aqui Só para falar para você e da nossa patrocinadora Mas já quero agradecer você, viu Thaís? Ter arrumado o tempo de ter vindo aqui conversar com a gente e com o web espectador que vai estar assistindo você Com certeza, primeiramente bom dia a todos que estão nos assistindo Agradeço também a oportunidade por estar aqui para falar um pouquinho mais sobre o projeto Para as pessoas conhecerem mais qual que é a proposta, agradeço vocês Muito bem, com esse agradecimento dela eu quero falar para você da sua melhor imagem Esse programa é patrocinado pela Eletel TV, rede de franquias Você que não tem aí a boa imagem na sala de casa ou em qualquer cômodo aí que você assiste a sua TV É só ligar para nós, viu? 3621-4600 é o telefone da Eletel TV, rede de franquias Para levar para você a melhor imagem, viu? Pede aí a nossa assistência que a gente quer te ajudar Liga 3621-4600, você também que é comerciante e quer fazer como a Eletel TV, rede de franquias Quer patrocinar este programa, vai ao ar todos os dias às 11h30 aqui pela Web TV Itajubá Vambora, vem comigo o web espectador para mais uma entrevista envolvente aqui com um tema que Dividir opiniões aqui na nossa cidade e a responsável veio aqui para contar para nós desse sonho E também dessa vontade de fazer pelos itajubenses Thaís, seja bem-vinda mais uma vez Obrigada Nós já cumprimentamos aí, já demos um bom dia para todo mundo que está assistindo a gente Mas quem é a Thaís? De onde que veio? Veio para Itajubá? Nasceu em Itajubá? Cresceu com a gente? Como é que é? Bom, Thaís Ivo é uma paulista Eu sou do interior de São Paulo, né? Da cidade de Caçapava Caçapava? Deputado de São José dos Campos, né? Que é mais conhecida Eu vim para cá para cursar Engenharia Elétrica Na Unifei, primeiramente E ao decorrer dos anos aí, né? Eu acabei transferindo meu curso para Engenharia Civil Você fez quantos anos de elétrica? Eu fiz três anos de Engenharia Elétrica Não quis mais não? Parou? É, daí eu falei assim, eu vou construir as coisas, né? Chegou naquela parte da batalha É, eu vou para o concreto, né? Deixei o abstrato de lado e fui para o concreto daí Ah, tá bom, é Mas aí do concreto você não foi muito longe Porque você começou com madeira agora, né? É verdade Comecei com madeira mesmo, né? Com o parque, né? Construindo Acabei trocando de material aí, né? Ao longo dos materiais que eu vi durante o curso E nesse curso de Engenharia Elétrica Você está há quanto tempo na Unifei? Eu vou fazer seis, sete anos agora na Unifei Completando, né? Três anos Três anos e agora vai concluir Acabei adaptando as matérias, né? E agora eu estou concluindo Família vem para cá para te ver? Veio assistir a construção do parque? Agora veio na inauguração? É, normalmente eles que vêm para cá, né? Meu pai e minha mãe Porque desde o começo da minha graduação Eu sempre participei de muitos projetos, né? Então, nas férias eu estava sempre presente aqui No começo eu participei de um projeto de competição tecnológica Era o Eco Veículo Depois eu participei de um projeto de cultura e arte Então, desde o comecinho Sempre pela Unifei Sempre pela Unifei Você estava dando esses projetos na sua mão E falando assim, ó Vai a campo para o Criança Isso, eu sempre O meu objetivo foi passar pelos três pilares da universidade, né? A pesquisa, o ensino e a extensão E agora concluindo Acabei passando por eles Pelos projetos, né? Pela pesquisa e o curso em si Que é o ensino Então, eles que sempre vieram para cá me visitar Você já fez aquela parte exterior da matéria? Você teve que ir para fora do país? Tudo, não? Não, eu acabei não indo Não foi? Eu priorizei aqui mesmo Fiquei por aqui Mas, é Sempre tive, né? Esse contato mesmo Até com outras cidades Em alguns projetos que eu fazia, né? Cidades aqui da região Já passei por umas nove cidades aqui, né? Pirango Sul Ebrasópolis Maria da Fé Gonçalves, né? Então, eu sempre tive em contato com essas secretarias Com as prefeituras Então, o seu projeto, além dele ter aquela cara estrangeira Porque ele parece com a estrangeira, né? A gente só vê em filme aquilo, né? Na França, nos Estados Unidos, né? Apesar de ter cara estrangeira Você não foi lá para estudar o projeto, não? Não, eu tive... O conceito do Parklet em si, né? Ele surgiu na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos Foi em 2005 até que esse conceito vem à tona E ele veio para cá para o Brasil em 2012 Entendi Na cidade mesmo de São Paulo, né? Grande capital aqui Que temos E por minhas visitas Em São Paulo Em Belo Horizonte, né? Eu tenho um tio que mora em Curitiba Até e lá Esse urbanismo tático É muito... Está muito em vista agora No momento, né? No sul deve ter muito, não tem? Porque lá, madeira é fácil Madeira no sul é fácil E eles gostam de coisa de madeira, né? Constrói-se muita, né? Com coisa de madeira Então, lá tem bastante? Você sabe de... Florianópolis tem Tanto foi até uma cidade que foi parâmetro para meus estudos, né? Foi Belo Horizonte, Florianópolis e São Paulo Grande flor Um abraço pessoal de Florianópolis aí que assiste nosso programa também, viu? Dona Tereza, Ana, Daniel, pessoal que acompanha meu programa aí Obrigado, viu? Bom dia para vocês E vamos lá, vamos ouvir aqui um pouco mais de informação Sobre essa construção que chamou a atenção do povo do Itajubá Antes eu quero aqui dar o bom dia, né? Para a Scarlett Andressa Que está assistindo o nosso programa Obrigado, viu Scarlett? Continue acompanhando a gente aí Para saber um pouco mais desse projeto Que é gostoso e descansa, gente, né? O pessoal está usando o projeto para descansar, né? Isso Tem um... A tarde a gente passa lá Geralmente já está pegando uma sombra Então, como é que teve esse retorno, assim, da população? Então, esse que é o objetivo, né? É promover uma extensão da calçada, né? Que é esse conceito E promover um ambiente intimista, aconchegante, né? Que seja um ambiente de lazer e de convívio de pessoas, né? É ali para promover essa sociabilização mesmo E humanização da rua, né? Que ali a gente coloca essa instalação, né? E dá espaço para os pedestres E dá espaço para as pessoas, né? O Parclet tem essa essência em si Que é tirar um pouco o espaço do carro E dar espaço para as pessoas, né? Ali foi uma lacuna urbana, né? Que é aquele espaço Ali já era um ambiente ali De faixa amarela, né? Então, ele não era ocupado nem por carros E nem por pessoas, né? Então, o conceito, assim, é essa lacuna mesmo, né? Que a gente tem nesse espaço urbano Teve uma outra professora que te ajudou lá também, né? Tem o nome dela lá na placa e tudo, né? Como é que ela acatou esse projeto seu assim? Falou, não, eu vou te ajudar na construção disso aí É, como o projeto é o trabalho final de graduação mesmo O TFG E a gente tem essa orientação, né? Todos os alunos, a gente precisa de uma orientadora, né? Para estar nos auxiliando Para estar ao nosso lado Para provar as consultas, né? E foi a Daniela Ornag Que ela é professora do RN, né? Que é o Instituto de Recursos Naturais lá da Unifei E eu estava já, Andy, antes, pesquisando sobre isso Procurando sobre o tema E daí eu levei minha proposta para ela, né? Eu falei, professora, estou pensando em fazer isso Desenvolver esse projeto E ela ficou super contente Porque é da área dela, né? Por isso, de planejamento urbano e sustentável Perfeito E daí ela abraçou a ideia Ela ficou até orgulhosa na que ela falou Ficou contente, né? Por a gente desenvolver esse projeto Porque aqui no sul de Minas A gente só tem mais em Poços, né? Que é um café que desenvolveu essa ideia Então eu quis trazer esse conceito para Itajubá, né? Você chegou a ir lá em Poços? Para poder ver Cheguei, cheguei a fazer uma visita lá Parecido, mas ficou totalmente diferente A proposta em si foi diferente Porque lá é extensão de um café em si, né? De um estabelecimento Aqui eu fiz a proposta Eu estudei aquela região ali, né? Nos estabelecimentos A gente tem a lanchonete ali na esquina No café, o restaurante do Nagisa Até que teve aqui ontem, né? A gente tem ali um ambiente entre praças também É uma zona muito de fluxo de pessoas De pedestres De fluxo de carros, né? Então é uma zona Que tem bastante tráfego mesmo Então ali tem uma demanda, assim Tem um potencial para ser desenvolvido o projeto Por isso que foi feito por ali, né? Então a minha professora catou Ela abraçou o projeto E a gente foi desenvolvendo aí ao longo desse ano O que dá para ser melhorado lá naquele projeto ainda Para ficar mais aconchegante? Colocar um guarda-sol? Tipo um quiosque? Alguma coisa assim, não? Isso O meu projeto em si, né? Que às vezes a gente faz no papel, né? Mas para ele se concretizar E na prática a gente acaba remodelando, né? O projeto em si eu fiz com Ali na região da mesa, né? Que tem a mesa com os bancos Que é um ambiente para as pessoas fazerem uma refeição Até tomarem um café ali bem na frente Eu projetei ali um guarda-sol, né? Que ele é um ombrelone Que tem aquele braço flexível Para fazer exatamente uma sombra ali Para ser um ambiente mais agradável, né? Em dias mais ensolarados E até procurei parceiros, né? Para vir a comprarem esse guarda-sol ali Então está sendo uma demanda ali ainda, né? A gente está em fase de teste ainda Então o parque está passível a modificações, né? Deixa claro que é um protótipo, né? Então é o primeiro que vem a muitos por aí, né? Então a gente está estudando isso, né? Vendo que pode ser melhorado ali Então o guarda-sol, o ombrelone no caso É uma da demanda ali no caso Tirou muito o seu sono? Deu muita preocupação você fazer o projeto? Falou assim, não vai terminar no tempo? Então já começou e agora? Você ficou assim, olhando a construção e falou assim Gente, tem que dar certo? Ah, com certeza, né? Tirou bastante, pouquinho o sono assim, né? Porque foi como um filho para mim, né? Quase, né? Essa gestação aí de montar toda a parte burocrática antes, né? Primeiro eu vim com o referencial teórico, né? Essa fundamentação teórica mesmo Para dar embasamento para o que eu vim a desenvolver, né? Desde o começo do ano E depois os trâmites dentro da prefeitura, né? Para ele, para eu apresentar o projeto para eles Explicar qual que seria a proposta, né? E daí esse trâmite para aprovação, né? No caso E depois a construção em si, né? Ali da estrutura O trabalho e o controle da madeira, né? Porque a madeira ali a gente Chegou uma madeira bruta para mim, né? Então ali teve muitas horas dentro da marcenaria, né? Falando da marcenaria, agradecer o senhor Azuline, né? Que eu passei muito A gente vai falar dessa parceria daqui a pouco Depois do intervalo Passei muitas horas da marcenaria ali Na marcenaria dele é mais para a saída da cidade, né? Passei bastante ali trabalhando essa madeira, né? Para que ela chegasse naquele resultado final, né? A madeira lisa, todas as réguas ali, né? Trabalhadas Para que viesse ficar confortável, né? Ali daquele jeito Então foi muito trabalho de vários dias E pensando muito, né? E quando você vai falando A gente vai viajando nesse mundo aí Da informação que você está passando, né? Porque é trabalhoso, né? Você não pega lá a madeira Não vai para lá, não constrói o negócio Tem todo o tratamento Tem a marcenaria parceira Tem tudo Vou falar para vocês daqui a pouquinho Esse caso aqui Da parceria dela aí Com algumas empresas na cidade Para poder construir lá para a gente O local de descanso, viu? E eu também vou dar algumas ideias aqui Não sei se vai fruir, viu? Mas eu vou dar algumas ideias Para o próprio parque Ou então para outros parques aí Que vai surgir na cidade Mas eu quero falar para você Nesse intervalo da Eletel TV Rede de Franquias A sua melhor imagem 3621-4600 Você liga e pede aí Assistência técnica, viu? Para aquela televisãozinha Que você já tinha abandonado também Porque não comporta TV a cabo A gente ajuda você, tá? 3621-4600 E você foi na loja Comprou a Smart TV Chegou em casa Conectou e não consegue Fazer conexão com a internet É meio difícil Está difícil da explicação aí Também chama aí Eletel TV Rede de Franquias A gente vai ajudar você aí, tá? A sua melhor imagem Então o telefone é 3621-4600 Vem comigo com essa entrevista Que hoje está muito informativa A respeito da engenharia civil Para você, viu? Que estuda engenharia civil aí E ajuda a construir Não só a nossa cidade Mas o país e o mundo aí É assim, Thaís? O engenheiro civil, ele faz isso? Ele fica vendo coisas E vai pensando em construções? É Bom, a engenharia civil Tem muitas vertentes, né? É uma engenharia muito rica, né? É um dos pilares da engenharia, né? Antigamente Então ela tem vários parâmetros Que a gente pode estudar, né? Durante o curso mesmo A gente vê, né? Até você falou dos materiais, né? E agora Atualmente a gente tem Muitos materiais sustentáveis, né? Tem desenvolvimento de Novos asfaltos Novos tijolos Bioconstrução, né? Que é um tema muito em alta, né? Que está As novas construções aí E até as empresas em si Está tendo essa vertente Um pouco mais sustentável, né? Então A gente vai vendo ao longo do curso Muitas possibilidades, né? Da gente inserir e se entregar Para elas, né? Basta, acho que agora O estudante que está entrando aí Ver o que ele Se identifica, né? Não adianta a gente fazer uma coisa E não se identificar com ela, né? Então a gente tem que Fazer as coisas E nos moldando E moldando nossos projetos, né? Para que seja uma parceria E um projeto fluido, né? Não forçado, no caso A gente vai falar um pouco De frustrações aí No projeto Porque quando está construindo Tem um pouco de frustração, né? Ah, verdade Claudir Moreira Grande cantor Esteve aqui, gravou comigo também Está assistindo o nosso programa, viu? Assistindo sempre Um abraço, Claudir Seja bem-vindo mais uma vez Aqui no programa Se você quiser, tá? Está aberto o espaço para você Vem aqui gravar aqui para a gente Porque o programa Teve grande audiência aquele dia E o pessoal gostou muito, viu? Música boa Que o Claudir Moreira Trouxe para nós No programa que eu gravei com ele aqui O programa Música e Arte Que também é apresentado aqui Pela Web TV Itajubá Mas das frustrações, ô Thaís Você foi a campo Conseguiu o material E aí? O local para construir Já foi aquele de cara? O local da instalação Não, o local da instalação Quando a gente vai começando Nosso TFG A gente vai tendo Muitas utopias ao longo, né? Vai vendo o que a gente quer Vai sonhando, né? Então a gente vai Moldando ali Lapidando o nosso projeto Não, não Isso daqui a gente vai deixar Isso aqui a gente precisa focar Então ali A minha ideia inicial Era fazer um estudo em si, né? Eu ia até pegar O parque de Poços Como referência Daí eu já tinha estudado Os pontos ali Do centro, né? Que eu foquei Mais na parte do centro, né? É claro que eu Tem possibilidade De a gente De eu vir estudar agora Outras regiões, né? Bairros mais periféricos Que a gente for parar Para pensar, né? Tem demanda em todos os lugares, né? Entendi Mas a princípio A gente precisa focar Num lugar Para a gente fazer o estudo E ali Foi depois de muito Pensando bastante Que eu cheguei à conclusão Que, como eu falei no início, né? Que ali seria um ponto Que teria um potencial grande ali Para vir Ser feita a instalação O tamanho do movimento? Se você for Você sentou ali, por exemplo Na Praça do Carneiro E ficou analisando Deixa eu ver Quantas pessoas passam ali por dia? Com certeza E a outra ideia Que eu falei aqui Que até eu ia trazer para cá É que, assim Os comerciantes da região ali Porque tem que ser uma coisa Ser colocada e retirada Os comerciantes da região ali Podem colocar ali Algumas almofadas Daquela tipo Pode tomar sol e chuva Para poder dar um conforto a mais Porque o banco é gostoso Vai ter gente sentada o dia inteiro lá Mas tem gente que, por exemplo O idoso, né? Ele não consegue sentar ali Por causa da madeira Vai doer o osso Vai fazer isso Vai fazer aquilo Tem também o pessoal Que também não pode Ficar muito tempo Sentado numa posição só E quer ir para ali Para tomar um sol Alguma coisa Será que pode O comerciante Pode colocar lá Umas almofadas Uma coisa assim E depois recolher Porque senão Ela vai ser recolhida De alguma forma, né? Porque então Mas pode colocar ou não? Pode Até recuperando, né? Foi Teve muito namoro ali Daquela região ali, né? Eu ando sempre de bicicleta, né? Então eu sempre passava Nos pontos que eu Que eu estava estudando, né? Então ali Eu já tive Sempre passava ali Durante o dia Durante a noite, né? Estudando o ponto E isso que você falou agora O parklet Ele é um espaço público, né? A gente deixar bem isso Bem claro Que é um espaço Para a população Ele está ali Instalado em frente A dois principais Estabelecimentos ali Na região Mas ele é um espaço Para todos Um espaço de convivência Em si, né? Então os transiuntos Que estão passando Por ali Eles podem parar Por exemplo É um ambiente Para você ler um livro Para você tomar um café Para você ter um ponto De encontro, né? Para você ter um ponto De descanso De uma caminhada Até o texto Que eu coloquei ali Na placa, né? Que o pessoal Que transita por ali Chega e lê a placa Então ele é um ambiente Moldável, né? As pessoas podem fazê-lo Então ali é um ambiente Para a gente fazer um sarau Que eu já estou planejando isso, né? Para a gente habitar Aquele espaço, né? Então é um espaço Para a população Então se a pessoa Que quiser chegar Colocar uma almofadinha Combinar ali uma reunião Tem até um escritório De advocacia bem na frente Ali Então ali é um ambiente De encontro mesmo De vivência das pessoas Que elas Moldem o espaço E habitem do jeito Que elas quiserem, né? A pergunta do espectador Que está assistindo a gente Tem internet lá? Dá para processar a internet? Não tem Não tem É um espaço Para promover a humanização mesmo, né? Até chegaram a falar Se a pessoa Tinha pontos de tomada, né? Daí eu falei Não, gente A proposta em si É que a gente Olhe nos olhos, né? Que a gente promova Isso daqui Que atualmente Está tão, né? Virtual, né? O abandone virtual Então que a gente Se aproxime, né? Que a gente se humanize De fato, né? Não fique nesse mundo virtual Que está tão em alta Hoje em dia, né? A construção daquela Agora sim Precisa de parceiros, né? Quais foram os seus parceiros? Bom, o Parklet Ele tem os parceiros, né? Principalmente o patrocinador Que foi a L. Braga A construtora, né? Que a partir do Luiz Braga Que o projeto saiu do papel E se concretizou, né? Como ele está lá hoje Então a L. Braga Proporcionou o lugar da montagem, né? Onde foi feito todo o trabalho Parte de material também Parte da mão de obra em si Então acho que a L. Braga Foi a essência da construção De promover essa concretização mesmo Mas a gente teve parceiros Ao longo do tempo, né? Como eu falei A Marcinaria Zolini Que fez todo o aparelhamento Da madeira Que é esse tratamento em si Controle, né? Que a madeira chega Cheia de ferpa Tem que moldar ela Então é uma madeira bruta mesmo, né? Ela vem tirada da natureza Ela vem com várias dimensões, né? E espessuras também Então a gente tem que passar A madeira passa por cinco máquinas Para chegar até aquele resultado final Primeiro a gente corta a madeira Depois passa para pranchar a madeira Depois vem o corte Vem o detalhe, né? Aquele arredondamento da madeira Então é um trabalho bem longo aí, né? Para a gente chegar E a gente dá a régua pronta Para o marcineiro E fazer a instalação, né? Entendi Lá E aí também teve parte da prefeitura? Teve Teve o apoio da prefeitura também Que foi importante Nessa parte da aprovação, né? Como eu falei no começo Eu precisava da aprovação Para eu começar a construir, né? Não tinha como eu começar a construir E não ter esse respaldo, né? Podemos falar aqui Com quem que foi lá da prefeitura? Com certeza Foi principalmente o Christian, né? O vice-prefeito Que eu cheguei Indo no gabinete dele Fazer uma reunião, né? Conversar com ele, né? Cominei com a secretária e tudo mais O Luiz Cláudio Foi uma figura muito importante Lá dentro do Detranite, né? Que fazia todo esse contato Também na parte do trânsito De vir aprovar o espaço, né? Então o Pereira, né? Que foi o secretário O Pereira teve que ir comigo Falou do projeto seu lá Sim, o Pereira querido, né? Essa parceria que a gente traçou ali Dentro da prefeitura, né? E foi muito importante Essa parte do respaldo deles mesmo, né? De abraçar essa ideia também De entender o conceito, né? De trazer uma coisa Que a princípio é nova, né? Dá uma certa receita As pessoas, nossa, no meio da rua Não sei o quê Mas eles entenderam a proposta, né? E abraçaram E foi essencial para que isso Viesse a ser instalado ali, né? Bom, de hoje até a construção Do próximo parque Você já tem o local já Que você gostaria de fazer? Só para o comerciante da área lá Já ficar esperto que vai ter o parque lá Bom, por enquanto Eu acho que a gente Eu tenho ideias aí Eu fiz o levantamento Dos pontos principais no centro, né? Ali nas regiões, né? Que a Doutora Américo de Oliveira Que é a rua que ele foi instalado, né? É uma das ruas Oito ruas principais Que veio o traçado inicial de Itajubá Lá no século XX, né? Com a Igreja Matriz Que foi o marco inicial, assim, da cidade, né? E depois as oito ruas ali Paralelas, né? Que vieram a ser feito Esse traçado urbano de Itajubá E a Doutora Américo de Oliveira Foi uma das que eu escolhi Então está entre essas ruas aí Essas oito principais aí Que a gente tem nesse traçado principal E claro, ali mais na região do centro Ali nas praças, né? Porque as praças É um objeto muito importante, né? De estudo, de vivência, né? É um espaço público Que alimenta, né? De certa forma, a população, né? Aí Só um intervalinho Para você tomar uma aguinha Daqui a pouco eu também Vou tomar a minha aqui Mas para você que está assistindo O nosso programa Eu quero falar da Eletel TV Rede de Franquias A sua melhor imagem Liga 3621 4600 Viu? A gente vai mandar o técnico aí Para te dar uma assistência E melhorar aí a imagem Na sua casa Você vai ficar satisfeito Com os trabalhos aqui Dos técnicos da Eletel TV Rede de Franquias Chama a sua atenção Comerciante que ainda não vende Pela internet Ontem eu tive aqui Um comerciante De mais de 30 anos Aqui em Itajubá E que realmente confirmou Para nós Que vender pela internet É o melhor jeito De fazer negócio Hoje, viu? Então você comerciante Que está vendo esse programa Está assistindo a gente aí Muito obrigado Pela sua audiência Mas eu quero falar No nome da sua empresa Aqui no programa, viu? Você quer patrocinar Esse programa Liga aqui 3621 4600 Viu? A gente vai aí Fazer uma visita No seu estabelecimento E vai trazer as imagens Aqui para o programa Que além de ser exibido Ao vivo agora Às 11h30 Também é gravado Para ser exibido Na nossa programação Durante toda a programação Da Web TV Itajubá Não esquece não O telefone da melhor venda É 3621 4600 Nós queremos trabalhar Para você Para que você Venda mais, viu? Vem com a gente Trabalhar aqui Porque pela internet É assim, Thaís Você faz também Pesquisa por internet Ou pesquisa por enquanto Você trouxe aqui No papel para nós Para a gente Falar aqui com o pessoal Que está em qual Estabelecimento As pesquisas que você trouxe? É, você falou até Dos apoiadores, né? Quero agradecer até O Luiz ali do Café Do Pereira Vilela Que contribui até Com o Paisagismo ali E o Álvaro Da Deliciais Naturais Paisagismo ali Foram as plantas No caso, né? Eles que estão sendo Os mantenedores do Parklet, né? Estão fazendo Uma limpeza ali, né? Em dias que precisa Então, esse questionário Eu coloquei ali Está disponível, né? Para qualquer pessoa São perguntas breves Para eu ter Um embasamento Na pesquisa mesmo, né? De opinião Tem espaço para comentários E está disponível ali Para quem quiser Eu estou fazendo visitas, né? Também cotidianas Ali no Parklet Não sei se a produção Pode me auxiliar aqui Mas pode chegar um pouco A pesquisa próxima aí Da câmera Para o pessoal Acompanhar com a gente Enquanto você fala Para nós um pouco mais Da pesquisa Ele vai mostrando lá A imagem E essa pesquisa Você chegou Nessa pesquisa Por quê? Alguém veio falar Para você Ou você precisa Colocar uma pesquisa lá Passar para a população Saber Como é que vai ser? Não, ela faz parte Da minha metodologia mesmo Porque A gente tem O referencial teórico Dos autores Que eu tenho Embasamento Então a pesquisa de opinião Ela faz parte disso Para eu ter um respaldo Do que a população Está achando Eu preciso dessa opinião Coletar esses dados Para eu gerar resultados Então isso faz parte Do meu trabalho Afinal de graduação mesmo Para chegar Nossa Por exemplo Como que foi o aspecto Em relação ao ambiente Ali Em relação ao material Em relação ao conforto Em relação à segurança Então eu preciso ter Esses parâmetros Do que a pesquisa De opinião Da população Está achando Para eu gerar Esses resultados Para vir até Aperfeiçoar o projeto Mesmo Porque esse ano Primeiro para os próximos Para a gente Tentar ali Abraçar A maior quantidade Possível de pessoas Ô Thaís Lá na faculdade Depois que você terminou O projeto Você virou assunto Os colegas vieram Te cumprimentar Teve uns que veio Para falar Que eu estava ouvindo A população Que era contra Ou a favor Como é que foi Essa troca de ideia Algumas pessoas Mais próximas vieram Sim Com certeza Os professores Alguns queridos A gente tem Essas pessoas Do coração Nós Vieram Os professores Principalmente Até ali No Instituto De Recursos Naturais O RN Da Unifei Vieram falar Comigo Me parabenizar É muito bom A gente Ter essa Reciprocidade Das pessoas Em relação ao projeto E essa recepção Também Então elas vieram Então elas vieram falar Perguntaram Como foi o projeto Porque muitas pessoas Só vivem o final Poucas acompanham a gente No dia a dia E passam a ver Desde o começo Do meio e fim As pessoas verem Mais o fim O resultado Então foi muito importante Até esse resultado Das pessoas virem Chegarem a falar Perguntar Alguns colegas mesmo Alguns amigos queridos E é muito bom Ter essa Vamos falar aqui também Que você fez Esse aqui Na zona urbana Mas também A pessoa que tem Um sítio para descansar Um final de semana Quer levar os amigos E não quer receber Na sala de casa Quer receber e-mail A natureza Você também faz Esse projeto Com certeza Qual é o telefone Para o pessoal Começar a ligar Para você E falar Eu quero parque Aqui em casa Eu quero parque No meu quintal Porque a gente Vem grandes projetos Tem algumas construções Que até o pessoal Coloca em revista Tem aquelas áreas Que o cara Atravessa por cima De um lago Depois tem o parque Lá no fundo Tem esse projeto Sim Tem bastante decks De piscinas Até O pessoal Monta o conselho Eu quero isso No meu jardim Porque realmente É um ambiente intimista É um ambiente aconchegante Que promove Essa aproximação Então É o resultado De essas pessoas Chegarem E se identificarem Com o local Então Quem quiser o projeto A gente pode sentar Conversar E daí ver Qual é a proposta Da pessoa Todos os projetos São modificados A arquitetura E a construção Sempre está Em transformação Sempre está aí Para se aplicar Aprimorada A todo instante Mas para chegar em você Tem o telefone E tem as redes sociais Também O que você tem hoje? Twitter, Instagram? Tem uns nomes Que eu nem sei falar ainda E o pessoal já está usando O que você tem De rede social? Não sou muito ligada Nas redes Sou até um pouco afastada Mas Eu sou mais Do contato dos olhos De uma ligação Mas tem o meu telefone Acho que o meu Principal meio de contato Que é o 92242516 Mas podem me chamar Também no Instagram Está Thais Ivo No Face também Thais Ivo Não entro muito Mas podem chegar lá Que eu respondo Um tempinho Mas eu respondo sim Quero abraçar De forma especial Lá A cidade de Caçapava Por ter mandado Da Thais para cá Para Itajubá Para poder fazer Esse programa Aqui com a gente E também trazer Para a gente Cidade de simpatia Construções Aí pela cidade Que vão agradar O pessoal Da cidade em si Carlos Roberto A construção Fica no nível Da rua Ou pode também Ser elevada Essa pergunta É interessante Ela tem que ficar No nível da rua Ou pode ser elevada A construção Então Ali eu fiz No nível Da calçada Por conta De acessibilidade Eu pensei Num projeto Que englobasse A maior quantidade De pessoas Ali ele tem Praticamente Quatro ambientes Que é o Banco em U Que ali promove Uma conversa Entre as pessoas Uma reunião ali A mesa com bancos Que é esse ambiente De refeições mesmo Um contato mais direto O banco ali Inclinado Que é um banco De proposta Das pessoas De descanso mesmo Para ser mais confortável E o banco em V Que é esse Bem mais intimista mesmo Aproxima de fato Mas claro Tem em nós Os partos São infinitas propostas Esse banco inclinado Quando a gente senta lá Não quer sair Parece que ele tem Um braço Que segura Essa que era a proposta Para as pessoas Se sentirem Aconchegadas Abraçadas Essa entrevista Tem muito mais assunto Para a gente Mas infelizmente Nosso programa Você já conhece É de meia hora Das onze e meia Ao meio dia A gente tem que liberar O entrevistado aqui Para correria Do dia a dia Dele também Mas eu quero falar Para você Do meu entrevistado De segunda-feira Dia 17 Alô pessoal Que fica ligado Na internet Com jogos Com games Você que gosta De games Ele vai estar aqui Para falar comigo De desenvolvimento De games Pela internet E você agora Tem o maior acesso Ao número de jogos Antigamente No nosso tempo Era Como é que era O joguinho Era o Mario Era o bolinho de gude Nosso tempo Era o bolinho de gude Mas o primeiro Eletrônico Era o Mario O joguinho do Mario TV jogo Minigame O pessoal aqui Sabe Tudo esses nomes Eu como sou Mais novo Um pouco Não sei Esses nomes Que estão falando Tinha cinco botões Quatro E aquele maior Até entrevistado Mas o Cesar Liu Vai estar aqui Comigo No programa De segunda Feira Vamos falar De jogos Eletrônicos Desenvolvimento De projetos Eletrônicos Aqui com o Cesar Liu Eu aguardo vocês Na segunda Feira Às onze e meia Mas quero agradecer Você Thais Mais uma vez E parabenizar Pelo projeto Que venham Muito mais Com certeza Eu agradeço Também a oportunidade De estar aqui Falando um pouquinho Mais sobre o projeto Realmente São vários assuntos Então Acho que O tempo Que a gente tem Mas eu estou Disponível Para perguntas A todo momento Quem quiser Entrar em contato Comigo mesmo Qual que é o telefone Mesmo? É o WhatsApp Você vai bombar É verdade Esse é o WhatsApp Já é 992242516 É tão rápido Não tem tempo De a gente pegar a caneta É 992242516 É bem facinho 242516 Conversei Com a engenheira Civil Futuro engenheiro Civil Está formando ainda Vocês ouviram Aqui durante a entrevista Mas eu agradeço Muito a presença Dela aqui no programa Thais Ivo Ela que construiu Para nós Um local de descanso Facinho de você encontrar Fica do lado Da praça Do Carneiro Júnior E ali bem na esquina Se você passar lá E ver uma construção É para nós É para os itajubenses Utilizarmos aquele espaço Ali Para a gente fazer Uma interação Mais humana Vem comigo aqui Na WebTV Itajubar Essa TV que pega No seu celular Muito obrigado Pela sua audiência Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri